Primeiro volume da obra Definição do fluido No calor, que é um fluido, está uma infinidade de fluidos, diferentes uns dos outros. Assim, dentro do calor, estão todos os fluidos e todos diferentes. A diferença existente entre os seres humanos, diferentes uns dos outros, está no fluido, porque cada um tem o seu fluido diferente. A origem das cores é devido aos fluidos serem diferentes. Uma mãe que tem vários filhos, apesar de oriundos da mesma matriz, são diferentes. Logicamente, deveriam ser todos iguais. Mas não são, porque cada um tem o seu fluido. Assim sendo, todos são diferentes. Depois da pessoa imunizada, a imunização racional apanha o fluido que deu origem à pessoa e o leva para a planície racional. Esse fluido, que deu origem a essa pessoa, permanecendo deformado, torna a nascer aí na terra e, sendo imunizado, volta ao seu lugar de origem, que é a planície racional. O sol é de origem racional, formado pelas virtudes dos corpos anteriores a esses daí. Os quais saíram da planície racional e foram perdendo suas virtudes e estas, se acumulando, originaram o sol. Assim, o sol originou essa deformação que aí está, que também é de origem racional, mas deformada. O fluido é desse conjunto eletromagnético, que é do mundo deformado, e as virtudes, que significam vidas, são de origem racional. A vida, daí, é constituída dessas virtudes deformadas. Se não existisse o sol, que é de origem das virtudes deformadas dos seres racionais, não haveria fluido. E não havendo fluido, não há vida. Os fluidos é que dão forma e vida a todos os seres que existem aí na terra. Portanto, se não existisse o sol, não haveria vida. Está assim explicado o fim de todos os seres pela imunização racional. No fluido, está tudo de bom e tudo de mal. O fluido bom produz o bem e o fluido mal produz o mal. A pessoa imunizada pelo fluido bom, o fluido mal não penetra no corpo e fica a pessoa livre de qualquer espécie de enfermidade, como o câncer e outras doenças mais. O fluido penetra pelos poros, pela respiração, pela alimentação, e daí é que surge o bem e o mal. A pessoa possuidora de fluido bom, cheia de fluidos bons, o fluido mal não tem acesso, porque o bom domina o mal. O mal não pode com o bem, prevalece o bem e não o mal. O mal é gerado pela força magnética e o bem pela força elétrica, quando regulada, porque desregulada faz mal. Então, tudo que se sente e não se vê, é fluido. Sente-se os efeitos, mas não se vê. A poluição, os envenenamentos da atmosfera pelo carbono, pelos gases. Para que a pessoa fique com a força elétrica e magnética regulada, é preciso que se imunize. Para adquirir a imunização, só conhecendo no livro Universo em Desencanto. A imunização é da parte racional, e a elétrica e magnética é deste conjunto da deformação deste mundo elétrico e magnético. Força originada pelo Sol, que deu origem a este conjunto elétrico e magnético. A radioatividade é um fluido. Sentem-no, mas não o veem. O átomo é um fluido. Sentem-no, mas não o veem. A eletricidade é um fluido. Sentem-no, mas não o veem. Os microgermes, os que as lentes alcançam e os que as lentes não veem. E tudo, enfim, que compõe esta natureza fluídica em matéria elétrica e magnética. Tudo que existe tem seus fluidos. Todas as plantas têm seu perfume, seu cheiro, seus odores, seus gases bons e maus. É um conjunto de fluidos de gases diferentes. Cada ser espelhe o seu. De forma que uma combustão magnética fluídica exerce sobre o ser humano a sua influência. E daí vem a desregulagem do pensamento, o desequilíbrio. O pensamento não para, devido a esta combustão fluídica expelida pelos seres. Para que haja no ser humano o equilíbrio e a regulagem normal, só o que pode regular o ser humano é a imunização racional, que é uma influência de um polo diferente, que vem da planície racional. Então, regula e equilibra o vivente. Sem a imunização racional, permanece o desequilíbrio em todos. Por isso, o mundo sempre manteve esse desequilíbrio. O desequilíbrio do mundo e de todos é proveniente desta combustão deformada, que estão conhecendo agora o porquê de tudo isto. Para o equilíbrio de todos, a regulagem de todos, somente se imunizando, conhecendo o que é imunização racional. A imunização é da planície racional. Então, tem o fluido racional e tem o fluido aí da deformação elétrica e magnética. O fluido racional regula a parte elétrica e magnética, por o ser humano está aí deformado, sujeito a essa desregulagem, produzida por essas duas correntes, que é a causa do desequilíbrio de todos e de tudo. Assim, a natureza entra em choque com tudo pelo desequilíbrio, e a imunização racional equilibra todos e tudo. A imunização racional é a coisa mais necessária da vida do ser humano, e de tudo, enfim, porque uma vez imunizado racionalmente, a pessoa entra em contato com os habitantes da planície racional, recebendo aí todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida. Recebe todos os esclarecimentos necessários para o equilíbrio do ser humano, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a paz de todos, para a harmonia de todos, para a tranquilidade de todos. Enfim, um equilíbrio perfeito e completo, por ser do ser racional. As doenças nervosas serão curadas por meio de fluido bom, por meio da imunização racional. Então, para adquirir tudo isto, basta ler para conhecer e sentir o que é a imunização racional. Somente para o bem de todos, sobre todos os pontos de vista. Imunizar quer dizer unir-se aos puros da planície racional, conversar com os puros, se entender com os puros. Enfim, todos os esclarecimentos precisos dados pelos puros e voltar para junto dos puros, porque já foi puro também. E por isso, sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, que é o retorno do fluido que deu origem ao seu ser, para o estado natural, que é a planície racional. Se deformaram em animais racionais, e por serem racionais, voltam ao seu lugar de origem, a planície racional, porque não há efeito sem causa. A causa que deu origem a esse feito, que é o corpo, é o fluido que está aí deformado, que deu origem aos micróbios, para a formação do corpo. Uma vez imunizado, a imunização apanha esse fluido, ou o fluido de cada um, o fluido que deu origem a cada ser, e o leva para o lugar de origem. Não há efeito sem causa. Todo efeito tem a sua causa. Todo o feito tem a sua causa. Se tudo isso existe, é porque existe a causa da existência disso ou daquilo. Todo o efeito é produzido por uma causa. Se não houvesse a causa, não existiam os seres, não existia vida. Se existe vida, é porque existe a causa, que deu origem à vida. É preciso ser repetido assim, porque no meio dos compreensíveis, também há os incompreensíveis. Estas repetições são para os confusos, para os incompreensíveis, que custam a compreender o que está tão claro na frente dos olhos, e têm as entranhas amarradas, fechadas, e é preciso bater muito assim, para despertar, para poder interpretar. Então, todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, estão no fluido bom, e todos os males estão no fluido mal, e todo o equilíbrio na imunização racional. Então, trate de se imunizar para o bem de si mesmo.